Ai meu Deus, já é noite, caraca cara, ai ó, ai ó, dormi muito, eu tenho que voltar pra cama. Olá, bom dia, hoje eu vou ver se eu acho alguma coisa na cozinha, deixa eu ver aqui, não tem nada, deixa eu ver nas formidárias aqui, não, não tá funcionando, eu não tenho nada nelas, não, não tem nada nelas, vai aqui embaixo naquela salinha, salinha de lazer, o que que tem aqui, ó, onde eu tenho vindo, aqui em cima tem água, ai, 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 que vida boa minha, mas cadê os computadores daqui, tinha alguns computadores, né, cadê os computadores, calma, vou procurar na casa, aqui não é, ô caramba, cadê os computadores daqui, Não, ai caramba, cadê os computadores, acho que não tem computador aqui, ah, mas eles disseram que ia ter, Não, deixa eu dar o meu rosto do lado, deixa eu ver se eu ia agotar aqui, gente, Ai, tá muito gelado, tá muito gelado, ai, ai, Certo, tá muito gelado, Calma, Vou ver as outras casas aqui, Aqui dentro, agora que eu me lembro, né, Ok, Ai, que roupinha branca boa, hein, ok, Eu vou ver aqui, Legal, Quero ver se tem alguma casa aqui, São tudo meu, né, Tem um lugar aqui, Ah, já fui, Então, onde eu posso ir, Nossa, tá cheio de porco aqui, Aqui eu não fui, Ah, não, O mesmo lugar, Valeu, Eu tô ficando com só, Não sei porquê, Deixa eu passar por ela, Nada, 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 Ok, Eu acho que eu vou dormir um pouco, Sério, Vou dormir um pouco, O que é bom dormir? É, 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 Obrigado.